Oi gente, olha só, vou trazer aqui uma receitinha pra você maravilhosa, pra você que tem intestino preso E olha que eu tenho aqui dentro Uma poçãozinha de mamão e quatro ameixas que eu coloquei de molho, tá? É ameixa seca E agora eu tenho aqui ó, uma xícara com água de coco O que que eu vou fazer aqui? E aqui gente, se você quiser colocar uma folhinha de hortelã, você pode colocar, viu? Se quiser colocar uma colherzinha de chia, de alinhaça, você também pode colocar Agora eu vou fazer só esses três itens aqui E agora, ó, vamos dar uma bastidinha mais ou menos de dois minutos Já está pronto, agora eu vou colocar aqui uma xícara pra você ver Como foi que ficou É maravilhoso, gente, maravilhoso Então não sofra mais, viu? Cheiro Cheiro